Olá, seja muito bem-vindo ao Narrativas Antagonista, fato do dia, viagem de Lula à África. Você já sabe como é que funcionou o Narrativas Antagonista, né? Aliás, já deixa aqui o seu like, o seu comentário. Sabe o que é que eu quero saber no seu comentário? O que é que você acha mais legal do Narrativas Antagonista? O que é que você acha que pode ter a mais? O que é que você quer aqui no Narrativas Antagonista? Você sabe que esse é um projeto que a gente constrói juntos. Por isso, eu quero ouvir você para saber o que mais a gente pode ter aqui no Narrativas Antagonista. Você quer que a gente traga as coisas de um jeito diferente? Você quer a votação de qual tema do dia? Sei lá o que é que você quer. Não estou na sua cabeça. Você deixa aqui embaixo no seu comentário que eu leio todinhos. E você já sabe como é que está funcionando. 10 horas da manhã agora eu trago para você um fato. Até o meio-dia você vota se você quer ouvir primeiro ou uma da tarde, Narrativa da Esquerda ou Narrativa da Direita. Vamos ao fato? O presidente Lula visitou três países da África. Uns três em cada um, ele teve um evento diferente. O presidente Lula foi até a África do Sul para o encontro dos BRICS. Depois ele foi a Angola e depois ele foi a São Tomé e Príncipe para o encontro, a reunião de púpula da CPLP, Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Essa viagem de Lula, ela tem como sempre alguns fechamentos de acordos e protocolos internacionais. A questão dos BRICS na África do Sul foi uma questão que na imprensa brasileira, aqui no Antagonista, você viu que se falou bastante, porque ali se decidiu que outros países vão entrar nesse bloco, que era Brasil, Índia, China, Rússia, África do Sul. A gente vai ter agora mais uma série de países entrando e a grande maioria deles com grandes problemas com relação à democracia e liberdades individuais. A passagem do presidente Lula por Angola teve ali algumas declarações que você viu também aqui no Antagonista. A declaração de que a presidente Dilma foi inocentada judicialmente foi um golpe, o que não é verdade, o que é um ataque às outras instituições brasileiras, como o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, já que a sentença judicial não inocentou a presidente Dilma. A sentença judicial disse que ela não deveria ser julgada pela justiça, porque o crime que supostamente teria cometido, ou o crime de que era acusada, ele é um crime a ser julgado no Congresso Nacional, como foi. O presidente Lula disse também que era uma vergonha o Brasil não ter voos diretos com o continente africano, isso ele disse duas vezes, o Brasil tem voos diários diretos para o continente africano, para a África do Sul, para a Luanda, em Angola, e também para a Addis Abeba, na Etiópia. Um fato muito interessante dessa viagem foi o encontro dos CEOs das empreiteiras brasileiras com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que estava nessa comitiva. Ele se encontrou com o CEO da Novo Honor, que é a antiga Odebrecht, Camargo Correia, Andrade Gutierrez, eles conseguiram uma audiência no Hotel Intercontinental, lá em Luanda, é um hotel novo, foi inaugurado agora em 2020, é uma coisa de um luxo absoluto, é o hotel mais luxuoso do país. Eles se encontraram para pedir que o governo brasileiro volte a financiar as obras das empreiteiras brasileiras em Angola. Estão pedindo um financiamento de cerca de 100 milhões. O presidente Lula disse no seu discurso que pretende voltar a investir no continente africano e falou especificamente de Angola. Não há, no entanto, ainda nada formal, nada que tenha sido posto em movimento para que esses investimentos voltem a acontecer. Esse é o resumo dos fatos da viagem do presidente Lula ao continente africano. Ele já está de volta. E agora eu quero saber de você. Você quer ouvir primeiro o quê? A narrativa da esquerda ou a narrativa da direita? É só você ir aqui na aba da comunidade e votar. E eu estou de volta com você a uma da tarde para a gente almoçar juntos, conferindo as narrativas e também a minha opinião. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho